Música O Dom Mauro Morelli, que foi bispo por 24 anos na Baixada Fluminense, enfrentou perseguições pela ditadura civil-militar, foi atacado pela direita e pelo fascismo brasileiros, mas sempre se manteve coerente como bispo. O Dom Mauro Morelli é este que aparece aí na foto, cumprimentando o Papa Francisco. Então, ele veio à sua conta no Twitter, ou através da sua conta no Twitter, Dom Mauro Morelli, bispo da Igreja Católica Romana, jubilado, e se manifestou sobre a intervenção militar, chamada de intervenção federal, no Rio de Janeiro, pelo exército brasileiro. E ele disse uma frase que pode se tornar antológica. Discordo de intervenções que aviltam militares e trazem angústia e sofrimento aos pobres. A partir desse momento, o Dom Mauro Morelli comenta que esta invasão militar no Rio de Janeiro, visando principalmente os morros, as favelas, composta pela grande maioria de afrodescendentes, negros e negras, excluídos pelo preconceito capitalista brasileiro. E essa frase é composta de dois grandes lances históricos. Um sobre o aviltamento dos militares. Dom Morelli sabe muito bem que os militares, quando intervieram militarmente em forma de ditadura no Brasil, como aconteceu, por exemplo, a partir do dia 1º de abril de 1964, com o golpe militar, usado por forças que são as mesmas que atuam aí no uso do vampirão e da quadrilha que deu golpe de Estado em 2016, trouxe mazelas, trouxe sofrimentos para milhares e milhares de brasileiros, sufocou a democracia, massacrou os direitos humanos, perseguiu inocentes e rebentou com a soberania nacional do Brasil, preparando todo o vulto, toda a gama de corrupção que é que temos aí atuando no Brasil atualmente. Muitos militares foram caçados, foram jogados de escanteio no chamado aposentadoria forçada, chamado pijama, pijama militar. Voltaram para casa, muitos deles tristes, abatidos, por se sentirem a sua pátria golpeada, traída, as forças armadas usadas para atrair a nação brasileira, muitos deles se suicidaram, muitos deles, deprimidos, caíram no alcoolismo, nas drogas e na destruição familiar. Intervenção militar avilta, humilha, escarrapacha os militares, principalmente aqueles militares honrados, aqueles e aquelas, porque também temos mulheres nas forças armadas, honrados, patrióticos, decorrentes absolutamente nacionalistas, e preocupadas com o destino do país. São os primeiros a serem aviltados, humilhados pelo golpe. Isso já começa a acontecer no Rio de Janeiro. Dom Mauro sabe disso. E a segunda parte traz angústia e sofrimento aos pobres. Já aparecem muitas fotos nas redes sociais mostrando militares armados com as armas voltadas para as crianças, como acontece com Israel, que volta armas, metralhadoras, bombas, contra crianças palestinas. Já nos morros do Rio de Janeiro, militares com armas voltadas para as crianças, revistando bolsas, crianças que vão para a escola ou voltam da escola, crianças negras, crianças pobres, revistando as roupinhas, metendo as mãos em seus corpinhos. Isso é angústia. Isso é sofrimento. Isso não é solução. Quando os pobres de um país são aviltados por um capitalismo brutal, rentista, que só pensa nos lucros, ainda mais pelas forças armadas brasileiras, pelo Exército Nacional Brasileiro, é gritante e não devemos aceitar. Dom Mauro fala sobre os pobres. Fala que não é essa a solução. E dá a entender que não pode ser solução o enfrentamento do crime organizado por organizações criminosas, bandidas, assassinas dos direitos do povo, representadas pelo vampirão Michel Temer. Representada por toda a gangue que culpou o Palácio do Planalto com o apoio dos canalhas do Congresso Nacional, pelos vendidos do Judiciário, com Sérgio Moro à frente, e com tantos outros que fazem tanto mal ao país. Tem um videozinho aqui que eu gostaria que vocês apreciassem, que mostra mais ou menos a agenda do golpe promovido pela organização criminosa com o vampirão Michel Temer à frente, a agenda de destruição do país. Ouçam aí por um momentinho. É de escandalizar, é de provocar indignação na gente. Ouçam aí, por favor. Boa noite. Consegui ferrar o Brasil em vários aspectos. Desemprego gigantesco. Cortei verbas de todos os serviços sociais. Cortei verba da educação. Cortei verba da saúde. Vejam a volta da febre amarela que ótimo. Vendi todas as empresas estratégicas. Petróleo, por exemplo, já tivemos dezenas de aumentos de preço na gasolina, no diesel e no gás. Vou vender todas as companhias de eletricidade. Virão aumentos igual da gasolina. Vou vender as águas do subsolo para Nestlé. Eu não consegui aprovar o fim das aposentadorias. Comecei o golpe militar pelo Rio de Janeiro. Mas vou deixar a porta aberta para uma ditadura militar. E trocá-la pela minha liberdade. Boa noite. Qual é a solução pra isso? Não dá mais pra tardar, pessoal. Não dá. Eu gravo esse vídeo hoje, dia 18 de fevereiro. Véspera da greve geral, que será amanhã, dia 19, segunda-feira. É hora de todo mundo ir para as ruas. As consequências serão catastróficas se nós não aproveitarmos esse momento, não como oportunistas, mas ocuparmos esse momento que a vida nos dá. de irmos juntos com os trabalhadores, com as centrais sindicais, com as lideranças dos movimentos sociais, com as pessoas mais consequentes, irmos juntos para as ruas. Não só para lutar contra o desmonte da Previdência, a privatização da Previdência, a destruição da Previdência, o crime contra os idosos, contra os velhos que não terão direito de se aposentar. Não só contra isso, que já é grave, que já é grave, mas contra o golpe que tende a aumentar, que tende a se estender como metástase criminosa sobre o país, inclusive podendo avançar pelo estado de sítio e fechar a impossibilidade das eleições. O golpe está armado e os golpistas não brincam, porque eles precisam se proteger uns aos outros, porque são todos criminosos. Uma vez saindo do poder serão todos julgados e presos. Eles querem se manter lá para evitar a investigação da justiça séria. Então, eles não estão brincando. Se eles não estão brincando, nós não podemos brincar. Não temos esse direito de brincar. Não temos o direito de nos acovardar. Não temos o direito de nos omitir. Não temos o direito de calar. Amanhã, dia 19, é dia de irmos para as ruas. Engrossarmos todo esse movimento que se manifestou claramente, tanto no primeiro desfile da Escola de Samba Paraíso, como na segunda-feira, como no sábado, quando se representou que as arquibancadas gritaram, fora Temer, fora Temer, fora Vampirão. É hora agora de ir para as ruas, porque só ficar gritando também não vai derrubar. Esses malandros, esses calhordas, esses bandidos. Amanhã, todo mundo nas ruas. Amanhã, eu estarei nas ruas. Sigamos o exemplo desse bispo que é cristão. Que esse bispo que tem a postura, e sempre teve a postura, que um cristão deve ter. Que bispo, que padre, que pastor, que leigos e leigas devem ter. De se colocar no lugar certo, que é o lado dos pobres, é o lado da classe trabalhadora, é o lado da classe I. Junto, no meio, da classe dominada. Não é na classe dominante, não é o lado dos vampiros, não é o lado dos opressores, é o lado do povo. Como faz Dom Mauro Morelli. Abraços críticos e fraternos, e até amanhã, nas ruas. Aplausos.